Requerimento nº 748, barra 2017, que requer informações ao Poder Executivo sobre a fiscalização da Lei nº 4.807, barra 2011, que alterou a Lei nº 4.780, barra 2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de aparelho desfibrilador nas Academias de Ginástica de Limeira e da Outras Providências, e autoria do Dr. Marcelo Rossi. Eu quero discutir, Sra. Presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Rossi. Boa noite, Sra. Presidente, nobres pares, público presente. Aos outros meios de comunicação, rádio, TV, internet, que nos assistem, que nos prestigiam. Eu acho que, como eu e, assim, meus demais colegas, nós demonstramos, assim, um certo interesse com a saúde do nosso cidadão. E o requerimento aqui, doutora Mayra, se me permite ler brevemente os tópicos, requeira ao plenário, nos termos regimentais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito, para quem envia a esta Casa de Leis, em especial a este vereador, as informações a saber. Um, a lei 4.807 de outubro de 2011 está sendo fiscalizada. Os mais antigos aqui, com todo o respeito, eu acho que é da ex-vereadora doutora Nilce Segala. Se positivo, quantas academias já foram fiscalizadas pela Prefeitura? Em quantas houve irregularidades, no caso, se fiscalizadas, se alguma foi punida, se alguma foi notificada, quantas já se regularizaram desde o início da fiscalização, 2011, para 2017, aí, seis anos. Se a lei 4.807 de outubro de 2011 não estiver sendo fiscalizada, qual o motivo e previsão de início? Nós temos, como alguns dados estatísticos, nobre vereador Toninho, que se um paciente em parada cardiorrespiratória, para cada minuto que ele deixar de ser socorrido, o que é ser socorrido? O senhor colocá-lo em uma posição adequada, fazer uma massagem cardíaca adequada, fazer uma ventilação adequada, você, para cada minuto que você deixa de prestar esse tipo de atendimento, você encurta a sobrevida dele em 10%. Então, se ficar lá, numa academia, no caso aqui, específico citado, que é muito válido dizer aqui, que está sendo muito comum isso. As pessoas têm buscado muito qualidade de vida, não é, doutora Mayra, doutor Rafael, até por, nobres colegas, até por recomendações médicas, para aumentar a sobrevida. Então, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, até vão ao consultório médico, elas fazem o famoso check-up, mas nós sabemos que, às vezes, esse check-up, ele não tem, assim, uma segurança de assertividade de 100%, onde você alega, olha, o nobre vereador Toninho está apto à prática de atividade física. Naquele dia, o seu colesterol está um pouco alto, o senhor está um pouco mais estressado, o senhor não comeu de forma adequada, o senhor vai fazer um esforço, o senhor tem uma parada cardiorrespiratória, não é, ou quando não, uma arritmia, não é, no caso mais específico, uma fibrilação ventricular, que é quando o coração, vereador Toninho, ele bate acima de 200 batimentos por minuto, 200, 220, 240, tudo isso estimulado, muitas vezes, por atividade física. Então, o senhor está lá, em pleno vigor da sua condição física, da sua capacidade, está fazendo um exercício, por algum motivo, tem um mal súbito, tem uma dor no peito, pode estar tendo um infarto, isso pode ser, em decorrência a inúmeros fatores, pode estar tendo uma arritmia e, na pior das condições, chegar a uma parada cardiorrespiratória. O que nós queremos com esse requerimento, que seja avaliado nas academias, aliás, não só nas academias, em locais de grande circulação, shopping, supermercado, rodoviária, todo local de grande circulação, de fluxo de pessoas. O DEA, chama DEA, Desfibrilador Externo Automático, ele é um aparelhinho, é uma bateriazinha desse tamanho, com duas pás, você tem uma pá adesiva, onde você coloca uma mais ou menos aqui no ápice do apêndice chifoide, você fixa ela aqui, e a outra você fixa bem embaixo aqui do mamilo, do lado esquerdo, na ponta do coração, nós chamamos de ponta do coração. E, eventualmente, numa parada cardiorrespiratória ou numa fibrilação atrial, esse aparelho, ele faz a monitorização, olha, está tendo batimento cardíaco, ou está ausência de batimento cardíaco. Ele direciona, a pessoa não precisa ser médica, se bem que se num shopping tiver alguém treinado, qualificado, é sempre melhor. Mas nos países, nos Estados Unidos, já existem atendimentos até por drone. A pessoa liga, fala, olha, eu estou diante de uma pessoa que caiu aqui, eu acho que ela está tendo uma arritmia, ou ela parou. O SAMU, o Centro de Atenção Básica Saúde, manda aonde a pessoa se encontra, desce o drone, vai lá, ele fala, coloca a pá vermelha aqui, coloca a pá azul ali, afasta todo mundo, pá, ele dá uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica salva uma vida, né? Então, a gente, me perdoe um pouco aqui, até se eu vou falar pelos outros colegas, mas eu estou cansado de transferirem a responsabilidade só para o médico. Ah, vai lá no seu médico e pede um atestado de saúde. Tudo bem, você dá um atestado de saúde e naquele momento que o paciente está saindo do seu consultório, não é, doutora Mayra, não é, doutor Rafael? Ele está saindo apto à prática de atividade física. Aí ele vai lá, tem um infarto, tem um derrame, tem uma arritmia. Aí está lá, agora já entrou no departamento da doutora, né? A senhora entende, né, doutora? Então, isso tudo também precisa ser um pouco mais compartilhado. E eu acho que as academias têm, sim, a obrigação de ter um profissional, no caso, um paramédico, até um enfermeiro, um técnico de enfermeiro, ou os próprios professores de educação física, capacitados para poderem dar esse tipo de assistência. E isso, infelizmente, lamentavelmente, vai ser tema, eu não tenho o dom da previsão do futuro, mas eu acredito que outros discursos virão aqui no futuro, em decorrência disso, né, de pessoas morrerem em academia, em busca da sua condição plena, física, né, serem deparados aí por uma parada cardiorrespiratória ou por uma arritmia. Então, acho que está na hora de cobrarmos já das nossas autoridades, né, e das academias a utilização desse desfibrilador, né? Me dá uma parte, doutor. O vereador Mix pediu antes, pastor Newton. Pois não. Uma parte. Pois não. Primeiro, parabenizar pelo requerimento, muito importante. E fora o risco do socorro chegar até uma academia, geralmente, dependendo como está o atendimento na cidade, o SAMU ou o resgate, pode demorar de 12 a 30 minutos. Então, como o senhor disse, cada um minuto, 10% na vida. Então, isso aí faz muita diferença. Então, parabéns pelo requerimento. E tomare que a prefeitura consiga fiscalizar essa lei já existente. Não lembro de quem é a lei. De 2011, da ex-vereadora Nilce Segala. Então, vamos colocar em prática. Parabéns. Parabéns, doutor, pelo requerimento. Realmente, esta lei... Eu lembro que, na época, houve até uma resistência das academias por não querer que essa lei entrasse em vigor. Mas também foi uma época que aconteceu várias mortes em academias. E aí, então, em todo o Brasil se criou essa lei, obrigando-os. Inclusive, na Câmara Municipal, nós temos um desferbilhador. Está lá na presidência. Nunca foi usado, espero não ser. Não é? A não ser que alguém queira experimentá-lo. Não é? Mas aqui nós temos a honra de ter três médicos que sabem usá-lo. E nos lugares, nas academias, como está? Será que está guardado lá, cheio de poeira? Eu sei que lá no zoológico, a esposa do Lemão trabalha lá na academia. E lá também tem um. Só que eu não sei se lá tem uma pessoa na piscina do zoológico, não é? Se sabe usar, não é? Os bombeiros têm uma exigência de ter uma brigada de incêndio, onde tem um grande fluxo de pessoas. Nesse caso, eu acho que também é a pessoa, pelo menos um curso para saber usar o desferbilhador, tinha que ter. Muito obrigado. A condição, pastor Newton, eu acho que sempre quando tiver um profissional capacitado, é importante. Mas o próprio aparelho, ele tem uma gravação, onde ele vai dando os passos para o senhor. São três passos. É uma coisa bem simples e bem imediata. A pessoa só precisa ter o desprendimento de reconhecer que aquela pessoa está sem pulso, que ela teve uma parada cardiorrespiratória, ou o coração dela está muito acelerado, que também é uma condição extrema. O senhor consegue ver a jugular ou a pulsação do paciente está muito rápido. Então, a pessoa só tem que ter esse despojamento de ir lá, lacrar, tirar o adesivozinho de uma pá, ele diz aonde pôr, vai lá, ele diz aonde pôr a outra, ele pede para as pessoas se afastarem, e aí o senhor vai no botãozinho lá de carga, pá, e o sujeito volta à vida, num simples passe de mágica. Então, acho que está na hora de começarmos a compartilhar as responsabilidades e começar a exigirmos das autoridades competentes, das academias, enfim, de todos os meios possíveis para a educação e a utilização desses equipamentos, que podem salvar uma vida. Obrigado. Eu quero discutir. Eu gostaria de discutir. Com a palavra, o vereador Lemão da Jeová Rafa. Senhora Presidente, vereadores e vereadoras, público presente, pessoal que nos ouvem pela rádio educadora, fazer propaganda aqui. É superinteressante, um requerimento interessante. Eu acredito que, infelizmente, a maioria das academias não tem esse desfibrilador. Às vezes até por desconhecimento da lei. Porque nós temos aqui poucas leis, umas 8 mil leis só na cidade, e às vezes a pessoa nem sabe que existe, já que também se não foi fiscalizado, não sabe nem que tem que colocar. Fiscal tem que ir lá, primeiramente, explicar para a academia que ela precisa ter, e não ir lá multando já de uma vez, porque às vezes a academia nem sabe. Então, jogar mais problema em cima de um comércio já tão saturado com problemas. Mas tem que ter. Fico pensando nas escolas que também têm alunos, que fazem educação física, e, geralmente, quando o aluno entra na escola, não se pede para o médico ou vai no médico dar um atestado que ele pode também fazer educação física na escola. Hoje pede. Eu fico também imaginando, porque os profissionais da educação física, os professores, inclusive dia 1º de setembro, foi o dia do professor de educação física, e, com certeza, na faculdade, eles devem aprender a usar esse desfribilador. Falei errado, mas é mais ou menos assim. Eles devem aprender. Também que não tem tanta dificuldade. Vejo que com muita dificuldade, nós temos lá um profissional capacitado numa academia para isso, porque é mais um custo, se bem que vida não tem preço. Eu entendo isso, mas as pessoas... Então, onde é o melhor lugar para a gente ensinar? Nas escolas. Uma pessoa consegue engasgar, se afogar com um pedaço de carne e morrer, porque não tem alguém que sabe que se pegar ele daquele chegada por trás, nele apertando no local, ele consegue... Inclusive, tem um filme que a turma dá bastante risada lá, que a pessoa estava engasgada, o cara apertou, o negócio caiu na marmota. Dia da marmota mesmo. Então, onde? O cara não sabe que ele tem afogado, de repente, pelo menos eu fiz um curso de primeiros socorros lá, fazer um furo aqui, parece terrível, e o cara ensinou, você pega uma caneta BIC, fura aqui, a pessoa pelo menos não vai morrer, pelo menos não vai morrer, não vai furar assim, porque senão... Não é mais fura assim. Então, ninguém sabe nada. Por quê? Por que não ensina na escola? Por que não ensina para as crianças? Porque a gente, quando fica um pouquinho mais de dúvida, a gente fica meio cabeça dura, parece que não quer aprender. Mas as crianças aprendem e pegam no pé. Ensina para a criança que não pode jogar papel. Se você jogar no pé no local, ela fala, ô pai, não pode não, pai, jogar papel. Porque criança tem aquela inocência. A inocência de falar, você pergunta, eu estou muito, ela fala, não, você está feio. Ela tem a inocência. Então, bom requerimento, que seja fiscalizado, que se dê um tempo para as academias se adequar, com a maior rapidez. Não chega lá, agora que faz essa pergunta, agora cai todo mundo correndo nas academias, que tem muitas na cidade, mas muitas. E chega lá, não tem multa em cima. Não, pelo menos vai lá, avisa primeiro. Já que nunca foi feito, se nunca foi feito isso, que se faça agora com cautela. com cautela. E que se, de repente, doutor Marcelo, doutor Rafael, doutora Mayra, que se passe essas escolas. Comece com as escolas municipais, estaduais. Fico pensando também, nós temos um monte de pessoas na cidade, nós temos as coisas públicas, as piscinas municipais. Todas elas nós temos um destipilador? Temos, pastor Newton? Lá nós sabemos que tem, né? Então, nós temos que ver. Porque, de repente, a gente começa a exigir coisas sempre do comerciante, que está por aqui, não está aguentando mais, doutor, com tantas regras que se faz, principalmente nessa Câmara Municipal, de leis em cima do comércio. Comércio tem lei. Eu fico imaginando um cara que vende capinha de celular, eu vou ter que falar, vereador Zé Marido, terminando. Não está no assunto. Tantas leis que a gente coloca, tem que ter placa do 190, 156. Se o cara vende capinha de celular e ele tem que encher a parede, se a gente colocar todas as placas lá, não tem lugar nem para vender a capinha dele, porque leis em cima do comércio. Comércio, vamos colocar em cima do comércio. Sempre em cima do comércio. Então, vamos tomar cuidado. É assim, importantíssimo. Temos que ter, porque salva vida. E vida não tem preço. Um destipilador vale muito menos que uma vida. Mas que vá fiscalizar. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de discutir também. Alguém mais deseja discutir? Desejo. Com a palavra, o vereador Rafael Camargo. Boa noite, presidente. Nobres colegas, público presente. Somente para pontuar a importância na fiscalização desse dispositivo tão esquecido, mas lembrado na hora que a gente mais precisa, que é a chamada parada cardíaca, onde todo mundo fica do lado do paciente lá caído, morrendo, e ninguém consegue fazer nada. Gostei do que o Lehmann pontuou, no sentido de haver um bom senso também do executivo, para que torne progressiva essa fiscalização, e que as academias também tenham o entendimento da importância de ter um aparelho ali, que é o cardioversor, porque não tem jeito de salvar a vida do paciente com uma fibrilação ventricular, fazendo massagem cardíaca. Atualmente, as pessoas se deparam com o presente ocorrido, colocam o paciente dentro do carro e correm para o hospital. E isso aí, na verdade, é um tremendo erro. E o que vem de encontro, o doutor Marcelo, o doutor Amairi, nobres colegas, Lehmann, tem um projeto de lei de minha autoria aqui na casa, que é a Semana de Primeiros Socorros e Defesa Civil, que vai de encontro com isso. As pessoas que têm academia, que têm o comércio voltado para a população, onde se exige o esforço máximo do coração, nada mais justo que a pessoa tenha um treinamento básico e essa semana vem para isso, justamente para conscientizar e tornar apta a pessoa a dar o atendimento básico, que isso está ao acesso de todo munícipe. Não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, não precisa ser da área da saúde. Em relação às escolas, e nós vamos realmente... a gente vai cobrar, de certa forma, do executivo que fiscalize, que vá atrás das academias. Você comentou da escola, e a gente se depara hoje... pode perceber que muito jovem vem tendo problema cardíaco, mais que o paciente adulto, já acima dos 40, 50 anos. Por que isso? Hoje em dia, a American Heart Association preconiza fator de risco para pacientes, já e a cardiologia no mundo, pacientes, a população já com 30 anos de idade. Antigamente, 40 anos de idade, já havia fator de risco, já para infarto, e eles diminuíram isso para 30 anos de idade. Com o avanço, com a ciência a mil por hora, as pessoas estão buscando beleza, querendo ficar mais... rejuvenescer, perder peso, muitas vezes de forma não adequada, e acaba fazendo uso de medicações, de substâncias, e muitas vezes não passam no cardiologista por achar que é jovem e não vai ter problema. E a gente sabe, como médico, que o infarto no jovem é muito, mas muito e mais muito pior do que o infarto no adulto, porque você não tem circulação colateral no coração. Então, não deu tempo de ter novas irrigações ali, para entender, vou tentar falar, com o passar do tempo, o coração vai criando novas circulações ali no coração, e o jovem não tem isso. Então, geralmente, o infarto no jovem é fatal. A importância de ter o aparelho dentro de uma academia, alemão, é justamente poder aplicar na hora que mais precisa. O SAMU, que faz um trabalho fundamental e excelente na nossa cidade, muitas vezes, às vezes, pode estar socorrendo outra vítima e não dá tempo de chegar. Então, a gente espera que o Executivo e as academias não vejam também o Legislativo e esse requerimento como uma cobrança, mas algo que possa dar mais segurança na hora de fazer o esporte. Que existem os esportes anaeróbicos, que não requerem do metabolismo do oxigênio, e nas academias, o spinning, que é uma carga máxima do batimento cardíaco. E, recentemente, tivemos, então, algumas fatalidades, não só nas academias, mas em clubes também, principalmente campo de futebol, onde a pessoa, às vezes, acaba tendo o esforço máximo. Então, de grande valia, o requerimento de vossa excelência, e assim que tiver cópia, ou, desculpa, a resposta do Executivo, que o senhor possa, então, encaminhar para o meu gabinete. Creio não ter faltado nada. Já fiz o anúncio aí do projeto de minha autoria, que é justamente para ensinar as pessoas a conduzir o caso, viu, Lemão? não só do infarto ali, do mal súbito, mas também do, da engasgadura aí, do engasgamento. Deixa eu ver. Acho que pontuei o que eu tinha para pontuar. Obrigado, presidente. Alguém mais deseja discutir? Desejo. Com a palavra, o vereador Estevam Nogueira. Boa tarde, senhora presidente, nobres pares, público presente, e público que nos acompanha através das transmissões e a rádio e internet. Parabéns, doutor Marcelo, pelo requerimento. Acredito até pela data do seu requerimento sobre um caso que ocorreu em nossa cidade. E, na verdade, esse assunto vem à baila sempre quando ocorre o problema. Essa é a grande dificuldade. A questão do prevenir, como sempre o doutor Rafael menciona aqui, é algo que nós devemos priorizar. Inclusive, foi um questionamento de um próprio proprietário de estabelecimento, de academia, que me questionou sobre essa lei. E o que me chocou, na verdade, foi o desconhecimento dele de que havia uma lei nesse sentido, que obrigava esse tipo de estabelecimento e outros, como pude verificar na lei aqui, e outros estabelecimentos. Inclusive, há o desconhecimento. Então, eu acho que, acho não, tenho certeza de que é necessário uma ampla divulgação das leis que nós aprovamos nessa casa. e que o proponente, e não só o proponente, mas os demais vereadores, possam fazer com que a lei seja cumprida, fazer com que a lei seja difundida e fazer com que ela possa ser aplicada. Então, não só o trabalho de projetar ela, mas o trabalho de fazer ela aplicável. Então, quando eu percebi que a lei era de desconhecimento desse proprietário, inclusive de uma grande academia aqui na cidade de Limeira, eu falei assim, puxa vida, que dirá aquelas academias pequenas que a gente sabe que existem nos bairros aí afora, dentro da nossa cidade de Limeira? Então, é pertinente o requerimento e eu acho que é questão também de nós, vereadores, fazermos a lei ser difundida e aplicada. Sabemos das dificuldades que o comércio hoje passa, os prestadores de serviço passam, mas como bem o vereador alemão disse, a vida não tem preço. Então, eu acho que nós devemos sim fazer com que a lei seja aplicada, que haja também o bom senso do executivo na aplicação da lei, mas a lei está aí e precisa ser cumprida de uma forma ou de outra. Muito bem, obrigado, presidente. Continua a discussão. Alguém mais? Com a palavra a vereadora Lu Bogo. Senhor presidente, Nobres Prares, eu queria também, doutor Marcelo, parabéns, primeiro lugar, pelo requerimento do senhor. Eu não sei se existe essa possibilidade, mas a gente poderia estar vendo isso, de estar se estendendo essa lei também para os profissionais dos jogos amadores da cidade. Porque eu acho muito importante, porque os jogos começam às oito, tem jogos que vão até às onze, meio-dia, é um horário de sol quente, e eu falo isso porque eu já presenciei a morte de um jovem de vinte e três anos que faleceu dentro do campo de futebol do centro rural. Uma área um pouco distante e a gente sabe que a área rural demora um pouquinho mais para chegar ao socorro. Não foi por isso, o socorro demorou um pouco, mas os que estavam lá tinham o preparo para o atendimento de primeiros socorros, mas infelizmente o menino veio a falecer. Então, só deixar uma sugestão para o senhor aí dentro dessa lei, se dá para se estender nos jogos amadores. Obrigada. Lu, você me dá uma parte? Sim. Somente para contribuir com a tua fala, creio eu que quando há um evento ou algum, é um evento em si, a responsabilidade é do organizador, então se ele está fazendo algum evento que vai concentrar um número grande de pessoas e se eu não me engano tem uma lei que para um número, para um evento acima de um número de pessoas é obrigado a ter até, não sei se médico no local. É que no caso das academias, por serem sede própria, ter o comércio, CNPJ e envolver o risco, aí sim há necessidade, mas nos eventos de futebol, tanto do amador ou qualquer campeonato que haja, qualquer evento que vá, que seja patrocínio, a responsabilidade é do organizador. Uma parte? Mas a gente deve sim, principalmente, quem deve cobrar, deveria estar cobrando isso é o próprio participante, porque o aparelho nada mais, nada menos vai fazer, vai salvar a vida de quem realmente está lá praticando o exercício. Uma parte, vereadora? Pois não, vereador. Inclusive, ontem, o meu irmão teve um mau súbito, na verdade, num jogo do amador, inclusive, foi questionado, essa questão do horário que ocorrem os jogos, é aproximadamente ao sol do meio-dia, e ele simplesmente subiu para cabecear uma bola e ele teve um mau súbito, ficou por muito tempo sem visão. Então, de fato, é algo que deve ser verificado pelos organizadores e até para corroborar com a informação do doutor Rafael, meu pai já foi administrador do Independente em todos os jogos do Independente, quando tinha que ter lá a provisão da ambulância, então, é de fato o organizador do evento é que tem que providenciar essas condições. Muito obrigado, vereadora. De nada. Sim. Só para concluir, para terminar, eu vou considerar essa sua colocação, vou procurar buscar informações com relação ao número também, qual o número excedente para ter a exigência de uma ambulância, UTI, no caso, ou de um desfibrilador, mas é como o doutor Rafael colocou, eu acho que isso para o estabelecimento é até um diferencial. Vem para a minha academia que a minha academia, seu coração está coberto, se você tiver aqui algum comprometimento, nós vamos ter como reverter. Aí vai um pouco também de marketing, de estratégia, de interesse. Eu estava consultando aqui, doutor Rafael, é caro, um desfibrilador portátil, vereadora Lubogo, é 6 mil reais, não é barato, é um investimento caro. Mas como alguns nobres colegas aqui colocaram, é o preço de uma vida. E é um aparelho que não precisa de manutenção. De vez em quando, é só fazer a calibragem para ver se ele está com carga. Então, tem um período, a carga também, tem um limite, é só ir lá e ver se o corregador tem carga suficiente para poder fazer o procedimento. mas é pertinente a sua colocação e assim que tiver informação, eu vou comunicá-la. Obrigado. Eu agradeço, aguardo também as informações dos senhores. Só para deixar registrado, vereador Estevam, a ambulância, ela ficar no local, é difícil. Mas assim, o que eles pedem para fazer quando tem muita aglomeração, inclusive de festas, a gente manda, é mandado um ofício e eles informam que não tem como deixar a ambulância no local. Muito obrigada. Continua a discussão. Eu desejo discutir. Com a palavra, a vereadora Mara Costa. Parabéns, Marcelo, pelo requerimento. Essa questão do desfibrilador sempre vem à tona quando acontece alguma coisa e a gente, quanto médico, a gente tem mais ainda que a gente volta a se preocupar. Eu acho que isso é de extrema importância quando a gente fala em academia, como você mesmo falou, onde várias pessoas hoje procuram, a gente vai ver, dependendo do horário de pico, N pessoas estão, a gente é parque, cidade, várias pessoas estão procurando fazer atividade física e a gente sabe que numa dessa pode acontecer uma fatalidade. Em 2013, eu fiz um requerimento mais geral, no caso de aglomerado de pessoas, onde tivesse de quem seria a competência. Existe uma lei, eu estava tentando abrir aqui, a gente não estava conseguindo com o menino da informática, de maio de 2006, que realmente fala em relação a isso, nessa questão de quem caberia. Permita uma parte? Pois não, vereador. Exatamente, a lei 4004 do vereador Terceiro Bosco trata da necessidade de desfibrilhador nos eventos de grande concentração de pessoas. Ele cita aqui shopping centers, hipermercados, estádios de futebol, ginásios com capacidade para mais de 1.500 pessoas, casas de espetáculos e outros. Lei 4004 do vereador Terceiro Bosco. Isso mesmo, muito obrigada, vereador. Então, assim, eu fiz um requerimento mais amplo e, às vezes, em algumas cidades, o que elas nos respondem em outras cidades que eu fui ver é que, com a questão do SAMU, então, entre aspas, não haveria a necessidade de constar o desfibrilhador no local, porque existe o serviço do SAMU. Só que eu acho, assim, eu particularmente não concordo, porque a gente sabe que, dependendo do tamanho da cidade, a nossa cidade mesmo, que já é considerada a cidade de pequeno a meio do Porto, com 300 mil habitantes, horário de pico, engarrafamento, a gente sabe que a ambulância, ela pode, ou realmente, ela não vai chegar em tempo hábil. Então, assim, eu não sei, depois que você tiver essa resposta, eu acho que a gente, enquanto da Comissão da Saúde, eu acho que essa tratativa, a gente pode levar ela, sim, de uma forma que, na época, eu cobrei, depois eu não tive mais resposta, e eu acredito agora nós sermos em três, e da Comissão da Saúde, acredito que a gente possa levar essa tratativa com mais empenho. Muito obrigado. Continua a discussão. Não, a venda executiva. Questão de ordem, Sr. Presidente. Eu discuti, Presidente. Então, antes da questão de... Eu discuti rapidamente, Sr. Presidente. Primeiro, Wagner Garbosa, para o Darcy Reis. Sr. Presidente, nobres pares, é uma discussão muito importante que é feita pelo Dr. Marcelo, através desse requerimento, nas academias, nos lugares que realmente precisam desse aparelho. E, por coincidência, Dr. Marcelo, hoje, eu tive uma conversa com uma pessoa que perdeu o marido faz um mês. o Samir Porreca, uma pessoa, um amigo. Eu conversei com a esposa dele. E, quando ele teve um problema na residência dele, chamaram o Samu. E eles foram para a primeira vez, depois chamaram a segunda vez. Ali já começou a infartar. E, no percurso do hospital, eles não tinham aparelho de despedidor. E ele acabou falecendo, dando entrada no hospital. o próprio me chamou muita atenção isso, porque ela pediu isso para mim, hoje, como vereador, para que possa ser discutido, averiguado, para que isso não aconteça com as outras pessoas e demais pessoas aqui na nossa cidade. Então, isso me preocupou muito, coincidentemente. E a falta, também, dentro do Samu, é uma questão muito importante de ser discutida, de ser debatida, para que isso não possa acontecer e ter essa condição, porque, através desse aparelho, você pode salvar uma vida ali no percurso do hospital. Isso já aconteceu em diversas partidas de futebol no próprio estádio do Limeirão, quanto vários jogadores nós tivemos ali, que as ambulâncias têm que ter o aparelho. se não tiver o disciplinador a partida de futebol no estádio, o juiz não deixa nem começar o jogo. Então, a importância do aparelho, se a ambulância não tiver, não pode prosseguir. Pois não, Pedro. Somente para elucidar essa linha de raciocínio, provavelmente, toda chamada do Samu, ela é regulamentada, existe um médico que atende. Dependendo da queixa, ele manda uma ambulância simples ou ele manda a UTI completa. Pelo que V. Exª está falando, existe sim a UTI completa do Samu, que tem toda a aparelhagem funcionando. Provavelmente, não sei do que se trata, mas estou deduzindo por há 11 anos trabalhar nesse setor, nesse segmento, que foi enviado uma ambulância simples, se deparou com uma situação e no transporte o paciente deve ter piorado o quadro clínico dele e ter necessitado do suporte avançado. Isso foi na segunda chamada, foi a primeira vez, foi, depois foi a segunda, depois. Ah, tá. Só para mostrar, para deixar claro que o Samu existe ambulância simples e ambulância completa, para a gente entender, então, eu entendi que foi enviado uma ambulância simples e acho que daí, essa daí realmente não vai ter o aparelhamento. Mas a versão da pessoa, ela ligou e pediu que trouxesse a ambulância que tivesse os equipamentos porque estava fartando, estava passando mal e urgente, inclusive, quando chegou a primeira vez, ela queria que levasse para o hospital e eles acharam que ainda não tinha necessidade e houve até, ela falou assim, se não mandar eu vou chamar a helpmove, alguma coisa assim e acabou, enfim, não é a questão agora, a questão é o seguinte, que independente das chamadas, ambulância simples ou ambulância que tenha completo, todas deveriam ser completas, não deveria existir ambulância sem desbibulador, por quê? Porque mesmo que seja simples, um atendimento que é simples aos nossos olhos, principalmente, as pessoas hoje estão lá na casa, é questão simples, mas de repente, na presença da ambulância simples, ali pode dar uma parada cardíaca, alguma coisa grave e que não tem o recurso necessário para que possa ser aplicado na mesma hora e até, consequentemente, salvar essa vida. Então, é importante em uma cidade de 300 mil que nós possamos equipar todas as viaturas que tiverem com o aparelho, assim como também nós temos que ter o aparelho através do requerimento nas academias, nos lugares, enfim, no campo de futebol, também seria necessário que tivesse os aparelhos dentro do SAMU. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Darcy. Darcy Reis. Senhor presidente da Ovis Pares, eu ouvi tentamente todos os vereadores e todos eles falaram com prioridade e eu concordo com todas as palavras. Quero parabenizar o vereador Marcelo Ross pelo requerimento e quero dizer que realmente é de suma importância isso mesmo, esse requerimento Marcelo Ross. E temos que aqui, junto aí com esse requerimento, poder fazer mais divulgações porque nós temos aí as corridas de rua, que aquelas que são oficializadas, elas têm ambulância e eu sempre faço questão, eu participo delas, e eu faço sempre questão de ver o que está certo ou errado, o que está faltando, eu faço assim uma fiscalização para ver se eu posso orientar, como orientei várias pessoas que organizam, já orientei várias para que fizessem assim, assim, e dei umas dicas. E eu sempre tenho notado que eles têm ambulância. Mas nós temos ali a famosa Ípica, que é o Parque da Cidade, que nós temos atletas que fazem exercício por conta, aí nós temos que tentar fazer uma campanha, nós temos que fazer o que possível, que chegue a eles que eles também procurem um médico, que eles procurem fazer um também, não só se cuidar ali por conta, mas assim, que procuram um profissional, que procuram um médico para orientar esses exercícios, porque nós temos aqui a pista aqui também, aqui do lado da Câmara Municipal, onde a ALA treina, e vai muitos voluntários, ou seja, vai pessoas que vai por conta, e a gente vê que estão treinando, estão se preparando, sem talvez um auxílio de um profissional. Então, dentro do seu requerimento, ouvindo atentamente, e queremos aí, vamos ver se nós possamos daqui para frente, ver umas campanhas para nós orientarmos essas pessoas que fazem esporte voluntariamente, voluntários, sem um profissional, sem um atestado de que ele passou pelo médico, vamos orientar, porque não temos como fiscalizar essas pessoas por conta, né? Então, eu acho que foi muito válido o seu requerimento, é válido, e, nossa, eu fico muito feliz porque eu gosto da área de esporte, está aqui o nosso juiz, sempre está aqui no plenário, o Flávio de Carvalho, que hoje ele é apresentado, mas ele foi árbitro de futebol, ele sempre praticou esporte, então, é um atleta que sabe dizer que a importância de ter aí no seu currículo aí para treinar pessoas que possam orientar, então, eu faço um pedido aqui a essa casa que nós podemos aí fazer algumas campanhas, são 21 vereadores, eu acho que cada um tem uma ideia para que nós possamos orientar esses voluntários do esporte, eu chamo eles de voluntários, eles vão por conta, então, parabéns pelo requerimento aí e conte com esse vereador aí se precisar, tá? Continua em discussão, não havendo o executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Antes da questão de ordem, vereador, sei que o senhor vai pedir inversão de pauta, tem dois projetos aqui de vereadores para serem lidos. Projeto de lei número 251 barra 2017 que perpetua o nome do senhor Pedro Sabino Dias na rua projetada 5 do loteamento Jardim Marajoara no município de Limeira, São Paulo, vereador Anderson Cornélio Pereira. Encaminhe-se as comissões competentes. Projeto de lei número 252 barra 2017 que perpetua o nome do pastor João de Almeida Lima na rua projetada 06 do loteamento Jardim Marajoara no município de Limeira, São Paulo, vereador Anderson Cornélio Pereira. Encaminhe-se as comissões competentes. Agora sim, uma questão de ordem do vereador Lehmão. Senhor presidente, eu faço o requerimento para que nós possamos inverter a ordem, a pauta, que nós possamos ler as moções devido ao horário, porque senão algumas podem perder até o teor delas, então que nós possamos inverter as moções e se houver tempo a gente volta para os requerimentos. Está certo. Eu preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes? Sim, presidente. Newton Santos? Sim. Toninho? Sim. Cleiton? Sim, presidente. Jorge? Sim. A leitura das moções ao novo vereador, segundo secretário, Rafael Camargo. Moção de aplausos número 131 barra 2017. Moção de aplausos à Igreja Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção pelos seus 150 anos, vereador Wagner Barbosa. Em discussão? Para discutir, Wagner Barbosa. senhor presidente, nobres pares, o presente e os meios de comunicação, nós protocolamos uma moção de aplausos pelos 150 anos da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção por essa data muito importante para a cidade de Limeira. Apesar do tempo, porque existem muitas moções, então, o tempo vai passando e mesmo já passadas as festividades do dia 14, dia 15 de agosto, que comemorou os 150 anos de existência, nós não poderíamos deixar de ressaltar essa data comemorativa da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção pelo lado histórico que ela tem dentro da nossa cidade. Além do lado histórico, também um lado cultural onde essa Igreja é visitada por muitas pessoas e a arquitetura moderna, inclusive também ela teve uma participação do italhador italiano Aurélio que teve a sua participação na construção da Igreja. Tivemos pessoas importantes que passaram dentro da Igreja de visita Dom Pedro II. Enfim, nós temos que ressaltar a importância de todo o trabalho que é feito dentro da comunidade através do Padre Benedito José Tadeu e também destacar a importância dessa Igreja para a comunidade de Limeira. Por isso que eu peço a todos os nossos vereadores o voto de sim para que nós possamos contemplar com essa moção de aplauso por tudo aquilo que ela tem feito em nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Uma palavra a vereadora Mara Costa e depois Jorge Freitas. Rapidamente, completando, Wagner, essa questão da Igreja Boa Morte, eu me lembro muito do Padre Maurício, onde ele diz que uma das grandes obras de arte que nós temos no estado de São Paulo, aqui na nossa cidade, mas onde também enterrou muitos escravos na construção dessa igreja. Muitos corpos, muitos negros foram enterrados e morreram na construção dessa igreja. só para apreciar e complementar toda essa questão do italiano e tudo mais, mas a gente não pode esquecer essa questão dos escravos na construção dessa linda igreja. Obrigada. Continua, Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, vereador Wagner Hermosa, parabéns pela moção. 150 anos da Igreja Boa Morte. A doutora Mara falou com muita propriedade. essa obra primeira, original, foi concluída em 1856. O planejamento foi feito para que se terminasse nesse ano e naquele tempo José Manuel Ferraz, que se falar Barão de Cascalho todo mundo sabe porque tem uma rua que se chama Barão de Cascalho, nos últimos três anos ele recolheu os escravos de todas as fazendas, Vaguinho. Todas as principais fazendeiras cederam escravos para que terminasse em 1856 aquela igreja. Como a doutora Mara muito bem falou desse assunto e o padre Maurício tinha uma dedicação especial por essa igreja. Centenas de vidas foram ceifadas, faleceram, muita gente ali na obra, na luta, no trabalho árduo e essas pessoas a exemplo de 1826 quando teve a estrada de Limeira Campinas duas vezes na história de Limeira foram ceifados as vidas dos escravos. Alguns escravos porque os escravos quando ficavam velhos não tinha como os fazendeiros daquela época naquela situação manter a alimentação, remédio, tratamento, medicamento. então era mais fácil ceifar a vida e no viaduto 20 de novembro lá no Avenida Laranjeira dezenas de escravos foram ceifados ali em dois momentos 1826 e 1856. Era uma coisa normal como se fosse um animal que não servia mais. Muito triste essa história. Mas enfim a igreja ficou maravilhosa, bela no primeiro momento e agora as reformas modificaram um pouco a sua arquitetura original mas lá a Vaguinho Padre Maurício tinha e você sabe a doutora Mária também tinha um tratamento especial para aquela igreja os eventos do 20 de novembro não poderia passar sem passar por lá em razão dos escravos que ajudaram na conclusão para que o José Manuel Ferraz que é o barão de Cascalho juntamente com os demais fazendeiros regimentaram lá os escravos de todo mundo lá para concluir naquele prazo aquela obra que era importante para a cidade de Limeira parabéns Wagner Barbosa tocar nesse assunto é um assunto importante da história de Limeira é uma igreja boa morte uma igreja que foi construída pelos imigrantes também visto que em 1856 já tinha dezenas de imigrantes italianos que chegaram nos anos 40 44 46 alemães italianos etc mas nos últimos 3 anos o reforço grande dos escravos lá para concluir em 1856 essa maravilhosa igreja que é um fato arquitetônico histórico cultural não só de Limeira mas de todo o Brasil parabéns Wagner Barbosa continue a discussão não havendo ela vai a votação e o painel de votação os senhores vereadores está aberto está encerrada a votação algum vereador deseja justificar gostaria de justificar presidente está encerrada a votação foi aprovada por todos os vereadores presentes do plenário para justificar o voto vereador Wagner Barbosa eu quero agradecer todos os vereadores pela votação pela aprovação e dizer que a nossa moção está à disposição para que todos os vereadores que quiserem assinar em conjunto com esse vereador está à disposição e poderá ser feito ainda hoje muito obrigado presidente próxima moção moção de congratulações 132 barra 2017 moção de congratulações ao jubileu de 300 anos de bênçãos de nossa senhora da parecida vereador Helder Lúcio de Oliveira em discussão a palavra vereador Helder Lúcio de Oliveira senhor presidente nobres amigos vereadores público aqui que se encontra e todos que ouve pelos meios de comunicação para nós católicos esses 300 anos é de suma importância para a nossa igreja a imagem de nossa senhora de aparecida foi encontrada por pescadores no rio paraíba do sul no ano de 1717 portanto agora em 2017 o encontro da imagem completa 300 anos a basílica de nossa senhora aparecida é o maior centro de evangelização católica do Brasil é um espelho de devoção popular brasileira e estrangeira para a rainha e padroeira do Brasil nossa senhora da conceição aparecida que acolhe quase 12 milhões de peregrinos por ano em 1980 a basílica nova maior santuário mariano do mundo foi consagrada pelo papa João Paulo II que ortogou o último título de basílica menor em 1983 a conferência nacional dos bispos do Brasil declarou oficialmente a basílica de aparecida como santuário nacional a festa da padroeira do Brasil já foi celebrada em diversas datas mas foi determinada em assembleia que a festa dedicada a nossa senhora aparecida fosse celebrada no dia 12 de outubro uma razão para a qual a escolha dessa data foi a aproximação da época do encontro da imagem que ocorreu na segunda quinzena de outubro de 1717 o reitor padre João Batista de Almeida que é o guardião da imagem histórica de aparecida tem a missão de se dedicar com grande zelo ao trabalho pastoral do santuário para que sejam oferecidos aos fiéis romeiros os meios de santificação e de salvação fico contente também de saber que a moção do Wagner Barbosa está completando 150 anos né Wagner a igreja aqui e nossa senhora aparecida está 300 anos são 150 anos a mais quer dizer é a mesma Maria só o título que é diferente porque para nós católicos a maior importância da igreja é a eucaristia depois da eucaristia a maior maior importância para nós depois da eucaristia é a nossa senhora é a que faz a ponte entre nós e Deus para nós católicos então para nós católicos quem comunga Deus na eucaristia também comunga nossa senhora porque Jesus nasceu Jesus nasceu de Maria de nossa senhora então quem comunga a eucaristia que é o maior valor da igreja também está comungando nossa senhora e este momento para nós da igreja católica é um dos maiores momentos que vamos passar esse ano por esses 300 anos muito obrigado senhor presidente continue em discussão desejo a palavra é o vereador Mirdo Alanche parabenizar o Helder por essa moção e também comunicar a todos que nós estamos fazendo uma gestão junto a TV Aparecida desde o começo do ano juntamente juntamente com o deputado Miguel Lombardi no Ministério das Telecomunicações estamos tentando trazer o sinal aberto para a Limeira que o sinal infelizmente vem até só a Nova Odessa e ele é muito fraco então não chega aqui que nem todo mundo hoje pode ter TV a cabo ou uma parabólica na sua casa então a ideia também em comemoração esses 300 anos da aparição de nossa senhora Aparecida disponibilizar nos lares o sinal aberto da TV Aparecida e parabéns Helder continue a discussão eu quero discutir com a palavra a vereadora vice-presidente Maia Costa senhor presidente nobres colegas parabenizar Helder pela moção por essa lembrança dos 300 anos da aparição de nossa senhora da imagem de Aparecida no Rio Paraíba e assim é realmente a Maria a mãe de Jesus para nós católicos é de uma de uma significância de uma significância muito grande então assim não precisa a gente estar aqui explanando cada um tem a sua fé acredito que existe o respeito em relação a isso mas determinadas coisas realmente a gente não pode deixar de lembrá-las e isso é uma delas e como sendo mãe de Romero esposa de Romero também para mim é uma grande honra essa lembrança de nossa senhora da aparição essa é uma grande festividade e por isso nós aqui no Brasil considerando o ano mariano parabéns muito obrigado continua a discussão não havendo vai a votação é a moção 132 painel está aberto está encerrada a votação algum vereador deseja justificar eu gostaria senhor presidente está aprovada a moção para justificar o voto do vereador é o padroeira do táxi senhor presidente nobres amigos vereadores público aqui presente mas para agradecer a todos que votaram e é tão importante que ela não é padroeira só do estado de São Paulo nossa senhora aparecida é a padroeira de todo o Brasil então muito obrigado a todos que deram seu sim eu nomeio a vice-presidente Maira Costa secretária DOC para a leitura da próxima moção moção de apelo número 133 barra 2017 moção de apelo ao excelentíssimo senhor secretário de administração penitenciária do estado de São Paulo Lourival Gomes para que o CDP de Limeira ofereça estrutura e equipamentos para audiências em videoconferência está em discussão a moção é do vereador Wagner de autoria do vereador Wagner Barbosa está em discussão gostaria de discutir presidente a palavra vereador Wagner Barbosa senhor presidente nobres pares por presente meios de comunicação eu coloco essa moção que acho muito importante para junto ao governo do estado através da secretaria de administração penitenciária para que Limeira possa ser contemplado com a videoconferência eu estive em São Paulo conjuntamente com o secretário Lourival Gomes que é o secretário de administração juntamente com a deputada Célia Leão que agendou essa visita e participou desse encontro onde nós pudermos levar um ofício e pedir ao secretário de estado que Limeira seja contemplado com o sistema de videoconferência que nós vamos ter a inauguração no mês de outubro a previsão no mês de outubro do novo CDP aqui de Limeira que fica na rodovia Santa Bárbara Limeira Santa Bárbara e nós precisamos já pleitear e lutar para que as audiências públicas no fórum sejam feitas por videoconferência que é um estilo hoje tecnologia moderno eficaz e que traz muito benefício para a cidade de Limeira vereador principalmente porque todos os presos que estão no CDP a hora que vem até o fórum para fazer uma audiência é três quatro viaturas da polícia militar o camburão entra no centro para o trânsito da cidade de Limeira e dificulta o transporte tanto de ônibus carro motocicleta além disso ele traz uma insegurança para a população de Limeira porque ali tem um marginal que faz parte de alguma facção alguma coisa da tão perigosa e que pode ser tentado ter uma tentativa de resgate então isso pode trazer transtorno para o fórum trazer transtorno para o magistrado para os funcionários do fórum pode trazer para a população em geral para os comércios enfim para toda a população e aí pode ter um tiroteio pode ter alguém que pode ser ferido ou até morto por causa de uma situação dessa e para evitar esse transtorno esse desgaste nós fomos até ao secretário do estado Lourival Gomes e solicitamos isso que é um pedido do nosso juiz doutor Luiz Augusto Barrichello Neto que também ele se preocupa com essa situação ele é o nosso juiz na área criminal penal e fez essa solicitação e representando o poder judiciário da cidade de Limeira representando a cidade de Limeira através desse pedido do nosso juiz doutor Barrichello nós estivemos junto ao secretário de estado e que Limeira possa ser contemplada com a videoconferência o secretário do estado ele acenou positivamente a cidade de Limeira nós estamos marcando uma agendando uma outra visita com o próprio juiz doutor Barrichello que irá até juntamente com o secretário para poder fazer essa definição que é de suma importância para a nossa cidade isso vai ele vai aliviar e todo esse transtorno que é feito no fórum quando existe aqueles carros começam a andar com as sirenes ligadas você está dirigindo quantas vezes que eu estava dirigindo no centro eu tive que encostar o meu carro para passar as viaturas o que será que está acontecendo para transporte de pessoas que vão ser que vão para o fórum e poder participar de audiência através dos juízes então fica aqui registrado nossa moção de apelo ao excelentíssimo senhor secretário da administração penitenciária do estado de São Paulo para que ele possa liberar para a nossa cidade esse sistema de videoconferência que será muito importante nós estaremos como eu já disse com os o nosso juiz e também vamos reforçar através dos vereadores e poder executivo para que Limeira realmente seja contemplado e eu tenho certeza que isso vai acontecer e quem que ganha com isso é a nossa cidade toda a população e toda a nossa nossa cidade muito obrigado presidente e eu peço a todos os vereadores o voto de confiança e o voto para que nós possamos encaminhar essa moção e todos aqueles que puderem assinar conjuntamente essa moção de apelo possam fazê-lo hoje muito obrigado continuem a discussão eu quero discutir com a palavra vereadora maira costa senhor presidente nobres colegas Wagner realmente parabenizar por essa moção realmente isso seria de uma grande economia para o próprio estado acho que o estado deveria vai acabar economizando porque o que você gasta e já um efetivo muito pequeno que nós já temos e assim eu faço parte do conselho de cidades da vara de execução criminal e nós sabemos que com a vinda do CDP aqueles aqueles presos que estão são do nosso município mas que estavam em outra cidade principalmente de Piracicaba agora efetivamente eles vão ser nossos vão ser um presídio com 900 vagas que provavelmente em menos de um ano ele chega a 1.500 a lotação dele então você imagina detenção provisória como o nome já está dizendo e aí você imagina realmente essas pessoas tendo que circular tem que ter pessoas efetivo para poder trazer para o fórum para a setença onde vai ser e tudo mais então realmente seria de grande valia esse sistema de videoconferência já está usado já participei do fórum aqui no fórum nós temos mas vai depender do presídio realmente se ele tiver esse material fico parabéns eu acho que há várias manifestações de apelo que nós podemos estar fazendo a secretaria de administração penitenciária porque inclusive parece que foi adiado de novo a questão do presídio a entrega dele para outubro então acho que merece a secretaria do estado de segurança pública merece várias moções de apelo muito obrigada continua a discussão antes de voto parabéns ao Wagner Barbosa só que o governador primeiro tem que terminar a penitenciária porque hoje saiu no jornal ontem saiu no jornal que mais uma vez foi prorrogado então vamos fazer o seguinte vamos pedir ao governador também que mande verba para que termine a penitenciária porque ninguém aguenta mais tanto tempo de adiamento 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 muito importante a videoconferência mas primeiro tem que terminar a penitenciária está aberto o painel para a votação dos senhores vereadores está encerrado a votação algum vereador deseja justificar gostaria presidente a moção foi aprovada por todos os vereadores para justificar o voto o vereador Wagner Barbosa senhor presidente nobres pares queria agradecer a votação pela essa moção e dizer inclusive ao senhor presidente já da mix que eu estou à disposição não só nessa questão do estado da administração mas também no governo do estado eu acho que é uma boa opção a gente se unir todos até presidente se o senhor quiser nós podemos ir a São Paulo e pleitear junto ao governo governador Geraldo Alckmin que mande essas verbas para que possa esclarecer aquilo que nós precisamos para poder Limeira ser agilizada no processo não só presidente mas todos aqueles que quiserem eu estou à disposição aqueles que quiserem nós podemos fazer essa visita e também fazer essa cobrança eu acho que a nossa obrigação como vereador como representante da população de Limeira cobrar não só o governo do estado governo federal deputados estaduais deputados federais prefeito e os próprios vereadores a população tem e nós temos que realmente fazer esse papel tem que existir a cobrança e para que isso aconteça nós temos que fazer e prevalecer o nosso pedido e a nossa determinação muito obrigado a todos a próxima moção moção de protesto número 137 barra 2017 moção de protesto contra a proposta de criação do fundo partidário de 3,6 bilhões de recursos públicos para financiar as campanhas eleitorais e o sistema de votação a moção de protesto número 137 de autoria do vereador Marcelo Rossi vereador PSD e Wagner Barbosa vereador PSB está em discussão eu quero senhor presidente uma palavra vereador Marcelo Rossi doutor Marcelo Rossi senhor presidente nobres pares público presente aos outros meios de comunicação que nos acompanham rádio internet televisão a propositura desse protesto foi de comum acordo com o nobre vereador Wagner Barbosa eu acho que antes de mais nada com relação a indignação não como vereador não como político mas antes de mais nada como cidadão considerando que um dos itens da reforma política da PEC 77 2003 em trâmite na câmara dos deputados prevê 0,5% da receita corrente líquida do orçamento anual da união equivalente a aproximadamente 3,6 bilhões destinado ao financiamento de campanhas eleitoreiras eu acho que eu estava antes conversando com o vereador Wagner Barbosa da nossa indignação não é vereador eu acho que nós representamos antes de mais nada que nós somos antes de mais nada cidadãos e eu acho que como todos aqui estão indignados com essa postura dos nossos nobres comandantes nossos nobres deputados eu acho que nós vemos aí a saúde tão doente a educação tão abandonada a segurança tão esquecida e de repente tendo que ouvir uma se eu posso dizer uma palhaçada dessa no sentido de estarmos tendo que bancar campanhas de deputados de políticos o nosso país se encontra num lamaçal de corrupção de sujeira de dívidas e nós temos que engolir de atravessado vereador essas proposituras né dos nossos políticos eu acho que a destinação desse dinheiro recai sempre sobre a população criando-se em tá criando-se impostos taxas aumentos abusivos para cada vez mais e mais podemos cobrir o rombo de nossos governantes então eu não sei mais como dar a contribuição eu quando entrei na política entrei com essa propositura de realmente fazer a minha parte de sair da minha área da minha zona de conforto e poder fazer a minha parte mas infelizmente nós somos poucos eu acho que nós temos que começar dando exemplo com as nossas atitudes com nossas proposituras com as nossas moções mas eu acho que ainda tudo isso é muito pouco mas é necessário virmos aqui expor nossas ideias nossos pensamentos nossas manifestações e que isso realmente possa ter alguma contribuição na consciência de nossos políticos que eu acho que está faltando um pouco de consciência um pouco de consideração para com essas pessoas aqui do andar de baixo eu gostaria de pedir aqui o apoio gostaria de pedir o voto acredito que todos também estão pasmos com essa possível aprovação pelos deputados mas eu acho que é uma forma pequena de expressarmos um pouco o nosso sentimento e o nosso rancor pelo menos eu me sinto uma pessoa muito desprestigiada ao ver certas atitudes sendo tomadas como essa eu fiz a minha campanha com 15 mil reais vereador eu fui no banco pedi um empréstimo de 15 mil reais não pedi ajuda para ninguém não tenho rabo preso com ninguém e eu acho que a política devia ser assim para todos eu fiz uma faculdade com duras dificuldades do meu pai da minha mãe e não fui pedir dinheiro para ninguém meu pai não foi pedir dinheiro para ninguém para ajudar a pagar a faculdade para poder ajudar a pagar a república para poder apagar os custos e materiais que são muito caros então eu acho que o exemplo tem que vir de baixo e nós temos que exigir isso se você quer ser reeleito vai você trabalhar vai você fazer empréstimo vai você levantar os seus recursos para poder bancar com a sua campanha agora isso mais uma vez serve de aprendizado para nós todos eu errei também mas para a gente aprender a votar para a gente saber avaliar os nossos ilustres deputados que vão ser a favor que vão votar a favor dessa PEC então acho que compete a nós aqui darmos o exemplo mostrando o nosso repúdio nossa manifestação e gostaria de pedir a todos que votassem a favor dessa moção obrigado senhor presidente continue a discussão presidente a palavra vereador Wagner Barbosa depois Jorge Freitas senhor presidente nobres pares por presente mais uma vez eu quero manifestar é o que o vereador nobre vereador Marcelo Rossi disse eu acho que todos estão indignados com essa propositura do governo tentar aplicar o recurso no valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais para campanha eleitoral isso é uma vergonha tirar dinheiro do governo e aplicar para eleição o que que acontece né doutor Marcelo com as empresas jurídicas elas foram proibidas de doar dinheiro para candidato os candidatos tem um valor x que pode doar e por que que o governo vai ter que subsidiar a campanha eleitoral é o que doutor Marcelo Rossi falou se não tem para a área da saúde se não tem para a área da educação se não tem para transporte se não tem dinheiro para o governo para remédios para tudo que falta nessa no país como que os políticos eles tem coragem de fazer uma proposta no valor uma quantia que vai fazer falta para o país tem que mudar a campanha não pode para pessoa jurídica doar o governo também não pode mas como vai fazer a campanha suor saliva e sapato vai para a rua vai para os lugares vai procurar entidades tem os meios de comunicação que é do governo que utiliza os horários gratuitos a internet hoje a internet ela ela é muito é um meio é um instrumento que atinge toda a população do Brasil e do mundo ele tem que usar a internet vamos baratear esses custos quem quer fazer suas propostas coloque na rede social na época de eleição não precisa gastar 3 bilhões e 600 milhões de reais isso é vergonhoso e que por isso que nós conversando eu conversei com o doutor Marcelo realmente o nosso manifesto de repúdio se transformou numa ação numa moção de apelo para que possa a voz da cidade de Limeira a voz da Câmara Municipal de Limeira ser levada até a Câmara dos Deputados e dizer Limeira não concorda com esse valor que será aplicado para as campanhas para o ano que vem não importa qual seja o que importa que cada um tem que fazer com as suas condições se não tiver condição não seja candidato use todas as ferramentas possíveis use toda a estrutura pessoal internet enfim como nós já falamos mas não onere o cofre mais ainda do que já está sendo feito essas informações que nós ligamos a televisão os meios de comunicação nós nos sentimos mal a aparelhar 51 milhões 3 300 milhões é muito dinheiro que está fazendo falta para o Brasil e a turma não tem vergonha na cara de fazer isso e roubar chega tem que parar com isso eu recebi vereadores doutor Marcelo um vídeo da Alemanha de um comentarista alemão falando da política do Brasil eu fiquei envergonhado vereadora Constância ele falou sobre a situação do Brasil que o povo brasileiro tem passado e como que o Brasil continua esse povo deixa essa situação essa roubadeira enfim ele criticou será que o povo brasileiro não vai acordar e não vai parar não vai ter fim acorda povo brasileiro lá na Alemanha fazendo um comentário porque os outros países gostam do Brasil eles querem que o Brasil prospere um depende do outro as nações sabem da importância do nosso país mas quem não sabe ainda são os políticos lá em Brasília que realmente eles possam pensar refletir e mudar essa ideia e não votar essa PEC não votar os 3 bilhões e 600 milhões para a campanha do ano que vem que através da nossa moção possamos contribuir para que isso possa ser derrotado lá na Câmara dos deputados e que o processo eleitoral seja diferente e que todos nós possamos ter essa participação e por isso quero reforçar o seu pedido doutor Marcelo Rossi que cada vereador possa votar sim e dizer que Limeira é contra essa PEC esse abuso essa vergonha de colocar esse valor dentro do orçamento para que possa ser aprovado e utilizado para a campanha eleitoral do ano que vem vamos dizer não vamos contribuir daqui de Limeira e que todos os municípios possam fazer isso que os 5.600 e poucos municípios também façam a mesma maneira façam pressão e que possa ser derrubada essa PEC para que seja o início da moralização e um começo do novo país que é o nosso Brasil que nós estamos amando muito obrigado senhor presidente e nós pedimos encarecidamente que cada vereador possa votar sim e que a nossa moção seja a voz do poder legislativo de nossa cidade muito obrigado para discutir vereadora Mara Costa eu acho que é o Jorge é o Jorge rapidamente senhor senhor presidente é realmente apenas corroborar dizer que realmente essa proposta ela é extremamente descabida nessa questão desse fundo desse fundo partidário independente de quanto seja a quantia eu acho que nos dias atuais é usar o dinheiro público na questão de campanhas mas eu acho que isso precisa muito logicamente na questão da Câmara dos Deputados Primeira Instância não passar realmente isso fiquei muito contente quando a bancada do PPS dos Deputados já se manifestou contra essa questão desse fundo fundão como está sendo falado mas eu acho que precisa como eu sempre falo precisa a população também precisa amadurecer muito em relação às campanhas eleitorais porque eu fico extremamente triste quando chega na época de campanha onde as pessoas se aproximam da gente perguntando quanto a gente vai pagar para trabalhar quanto a gente vai pagar para colocar o banner no carro então as pessoas se aproximam da gente perguntando quanto vai ganhar para poder fazer campanha para a gente então além logicamente volto a dizer dessa questão do fundo que não tem acho que não tem nem como nem discutir eu acho que é não sem dúvida nenhuma eu acho que ninguém em sã consciência vai achar que isso é positivo principalmente nos dias atuais mas acho que a gente precisa trabalhar com a população em relação quando chegar na época de campanha porque sim tem que ser feito campanha todo mundo tem que mostrar quem é para que veio qual é o seu trabalho e tudo mais mas as pessoas não irem com essa questão de cobrar quanto ela vai ganhar para falar de você para distribuir o seu santinho para pagar sua gasolina quanto ela vai ganhar vocês não avaliam quanto as pessoas se aproximam de você perguntando quanto ela vai ganhar ou quanto você está pagando para trabalhar para você então acho que tem que ser uma campanha bem universal quando a gente falar de campanha eleitoral muito obrigado com a palavra vereadora com a palavra vereador Jorge Freitas senhor presidente senhoras senhores vereadores por presente Paulo César da Silva presidente do sindicato comerciário está no plenário Paulo César quando vai pagar os impostos dele de tudo que ele paga de impostos ele qualquer cidadão 18% fica no município 25% fica no estado e 57 em torno de 57% vai para a união agora o governo federal tem lá o recurso manda para o Brasil inteiro bolsa não sei o que é tudo isso importante e agora os deputados querem 3 bilhões para a campanha eleitoral já tem 1 bilhão Paulinho por horário eleitoral partidário aquele horário eleitoral que passa as quinta-feiras aliás horário eleitoral não horário partidário já existe quase 1 bilhão para isso o fundo partidário dos partidos sem ser eleitoral então agora estão querendo eleitoral então parabéns doutor Marcelo por essa moção eu acho que o cidadão brasileiro está completamente indignado com tudo isso que está se passando eu não estou sentindo articulações no sentido de o povo voltar às ruas e quando o povo surgiu na rua sem partido os partidos sim fazem parte mas foi uma manifestação do próprio povo eu achei aquilo muito importante precisava voltar a isso então doutor Marcelo tem plena razão eles estão tentando enfiar de goela abaixo uma PEC para dar esse dinheiro para a campanha eleitoral de repente José Luiz Bueno por exemplo que pode ser candidato o Santinho que ele vai distribuir lá no Jardim São Luís é pago pelo dinheiro do governo federal um absurdo isso então nós não podemos concordar com isso de forma nenhuma ainda bem doutor Marcelo que as manifestações igual a do senhor tem chegado do Brasil inteiro e os deputados estão tendo dificuldade de articular 309 votos em dois turnos porque lá a PEC precisa de 3 quinto que são 309 votos então aquilo não está conseguindo ter consenso os partidos o meu partido que é o PEM que agora vai ser patriota já se posicionou completamente contra você não vê razão nenhuma para o governo federal pagar o Santinho dos candidatos desde vereador até o próprio presidente da república então um absurdo mais uma coisa que estão tentando colocar ainda bem que não está se tendo consenso entre os deputados ainda bem que tem partidos que tiveram em outro momento favorável essa situação então essa PEC e a PEC do Distritão também não está tendo saída não está tendo tempo por quê? porque toda mudança na legislação eleitoral tem que ser publicada um ano antes ou seja até daqui mais 20 dias teria que ter 309 votos numa votação na Câmara mais 309 na Câmara e mais dois quinto no Senado e mais duas vezes por se tratar de PEC então realmente é lamentável isso que estão querendo colocar de goela abaixo ainda bem que os partidos estão sofrendo pressões moção de todo o Brasil está chegando e felizmente essa PEC não vai ter lá essa votação de 308 votos a reforma política está sendo muito tímida possivelmente somente algum assunto de coligação deve passar e algum assunto realmente com relação cláusula de barreira então realmente toda eleição tem uma reforminha política tem uma inventação tem uma coisa lá para prejudicar o contribuinte para prejudicar o cidadão então realmente sou favorável a essa manifestação essa moção do doutor Marcelo para mostrar realmente que nós estamos insatisfeitos com situações e com proposta dessa natureza muito obrigado continuem discussão eu só gostaria de pedir aos nobres colegas que a gente tem 3 minutos vou ser breve presidente por favor Cleiton Silva posso Cleiton Silva senhor presidente nobres parais público presente só para dizer ao nobre doutor Marcelo que é de fundamental importância essa propositura dessa moção porque infelizmente doutor Marcelo nós todos somos colocados na mesma vala por causa do que tudo que acontece lá em Brasília infelizmente eu fui no aniversário esse final de semana e eu tive que ouvir que não confia em nenhum político mais porque coloca todos sempre na mesma vala e esse fundo partidário só vem para beneficiar alguns partidos que não é a maioria são os grandes partidos que infelizmente estão todos envolvidos em corrupção que não vai ter mais ajuda de empreiteira não vai ter mais ajuda de esses empresários aí que se beneficiam com essa corrupção que tem lá em Brasília então eu vou já vou meu voto independente do pedido ou não já é favorável nós somos totalmente contra esse tipo de tentativa porque nós vemos aí um Brasil que já está corrompido estamos aqui discutindo a nossa cidade sobre saúde educação e segurança enquanto eles lá querem aprovar um fundão partidário será que eles não enxergam ou será que eles estão cegos para isso não estão cegos eles sabem da realidade do país então quero me posicionar totalmente a favor dessa moção se necessário for nós vamos contactar os nossos deputados doutor Marcelo para que votem contrário a essa PEC você vai pedir uma partida de 30 segundos então vai então vai quero dizer que o PSC a bancada do PSC aqui na Câmara senhor presidente mas os nossos deputados são contrários a isso o PSC continua o vereador Jorge está aqui continua sendo o PSC mesmo não vai mudar de nome por enquanto não nós somos o PSC Partido Social Cristão e a nossa função é cuidar da população 3 bilhões e 600 milhões é muito dinheiro mas que se esses partidos grandes senhor vereador possam acordar acabou a mamata acabou a mamata e querer derrubar pessoas que querem cuidar do país não vão conseguir não obrigado muito obrigado vereador Lemão então a bancada do PSC se posiciona contra esse tipo de fundão que infelizmente essa semana até o nosso procurador-geral da república disse que PT é uma organização criminosa começou tudo dali tudo 2002 e fico aí terminando senhor presidente só queria saber ao novo vereador antes como anda aí a retirada do título desse chefe desse bando tá bom vereador Anderson obrigado presidente só a palavra vereador Rafael Camargo boa noite presidente nobres pares público presente queria compartilhar com vossa excelência doutor Marcelo Rossi que também sou contrário essa acho que o dicionário não deve nem ter a palavra ou adjetivo para classificar tamanha loucura que estão querendo aprovar em Brasília hoje as indústrias no Brasil estão quebrando porque não tem liberação de crédito para se comprar produto e aí simplesmente estão querendo aprovar 3,6 bilhões de reais para se gastar torrar com política com política com propaganda quantidade de gente passando fome sem escola professor ganhando uma miséria aqui nesse país a criançada não sabendo fazer regra de três no primeiro colegial para dar continuidade o famoso peixe grande que está lá Limeira nesse momento nós temos condição de eleger dois deputados federal e dois estaduais também com a quantidade de eleitores que nós temos aqui em Limeira mas temos que também não só criticar essa loucura que estão querendo fazer em Brasília mas também agir aqui de forma correta o ano que vem porque de nada vai adiantar se não houver mudança agora vossa excelência classificou bem a saúde e nos Estados Unidos passando um furacão destruindo tudo quanto você já fez a conta o que daria para fazer com 3,6 bilhões de reais aqui quanto exame daria para fazer não se fala o que a população quer ouvir que a reforma do judiciário a reforma política a quantidade de deputados 500 e poucos deputados com não sei quantos assessores e nós aqui pagando 13º 14º salário o país destruído destruído e a gente parece que estamos vivendo não sei lá o que uma miséria generalizada e agora gastar 3,6 bilhões de reais para fazer propaganda contratar marqueteiro aí gera isso as pessoas de bem que vão trabalhar pedir voto infelizmente temos que ouvir que é tudo vagabundo que é tudo porcaria que é tudo ladrão mas está na hora da população começar a diferenciar quem é quem porque só existe um caminho de mudança nesse país e através da política quando as pessoas de bem se interessarem mais por política talvez o Brasil comece a mudar não adianta só fazer moção de repúdio a 3,6 bilhões não o professor está sucateado o aluno está saindo do terceiro colegial sem saber nada não existe mais professor nas universidades abre-se universidade mas a qualidade do professor será que está ali condizente a nível que deveria estar com o salário que está ganhando e ter que ouvir industrial fechar a fábrica porque não consegue vender máquina porque quem quer comprar não consegue liberação do banco enquanto isso apartamento com 50 milhões dinheiro sujo então está na hora do brasileiro no mínimo refletir porque para nós também mesmo que de Câmara Municipal aqui em Limeira mesmo que seja uma moção mas o simbolismo tem muito mais valor para levar conhecimento para a população que uma das nossas funções aqui no legislativo além de fiscalizar o prefeito além de fazer propositura de leis moções requerimentos indicações é também de levar conhecimento para o povo a gente aqui com quantidade de gente para ser operada exame sem casa popular transporte público sucateado creche sem ensino de verdade aí temos que aí escutar balela em Brasília de aprovar um dinheiro sagrado para o nosso país então fica aqui a minha a minha o meu repúdio a essa suposta decisão creio eu que não vai ser aprovada e se for certamente a população tem a obrigação de protestar obrigado senhor presidente com a palavra vereador Estevam Nogueira rapidamente presidente nem três nem dois nem um nem um centavo essa é a verdade isso aí é uma como bem disse o vereador Marcelo Rossi isso aí é para financiar a campanha eleitoreira eleitoreira é aquilo inclusive foi no dicionário pesquisar manobra com chave política isso aí não existe não tem mais espaço para esse tipo de política perfeito vereador Marcelo Rossi votamos a favor da sua da sua moção e que esse seja um pequeno passo mas de muitos em que todas as cidades estão demonstrando com relação a essa tentativa de roubar o povo brasileiro parabéns presidente parabéns vereador continuem a discussão não havendo a moção vai a votação está encerrada a votação algum vereador deseja justificar gostaria presidente gostaria 30 segundos para cada vereador está aprovada a moção primeiro 30 segundos para Wagner para Wagner Barbosa 30 segundos para o doutor Marcelo primeiro os mais velhos por favor senhor presidente nobres pares por presente eu queria agradecer todos vocês e dizer o seguinte não só essa nós somos contra essa reforma política de milionária mas que nós possamos levar uma proposta para a Câmara dos Deputados que o voto tem que ser facultativo essa é a minha proposta para que aqueles que tiverem que ser candidato vão trabalhar e o povo vai e vota naquele que eles realmente trabalham e que não seja obrigado mais a votação e que seja facultativo para toda a população muito obrigado senhor presidente só queria agradecer ao voto de todos e a manifestação a gente percebe que tem pessoas de muita competência nesse meio aqui e a gente fica muito feliz por saber disso obrigado senhor presidente o expediente está encerrado nesse exato momento a sessão está suspenso por um minuto para que o núcleo de cerimonial prepare a mesa para a solidariedade entrega do título de cidadão de merece ao jovem Edgar Routes o Rodrigues o Edgarzinho do Skate do Skate do Skate o que mais que o no Obrigado.